Olá meus amigos, boa noite. Deus abençoe a cada um. Bem-vindo a esta live. Hoje vamos ter a participação do pastor Benjamim Prado, vamos chamá-lo agora. Sim, já estamos chamando. É um amigo do coração, um servo de Deus. Vamos aguardar que ele entre, né? Isso, já está aí o pastor. Beleza, bem-vindo a nossa live. Amém. Já tem pessoas aqui já dando, acenando. E vamos começar com uma oração, pastor. Ora pra nós, por favor. Vamos orar. Pai querido e amado, obrigado senhor por estar em mais uma live aqui no Ministério do Sítio Ararat e rogamos o derramamento do teu Santo Espírito sobre nós, pra que tudo que conversarmos, todo este diálogo que teremos, que tudo seja para a honra e glória do senhor. E abençoe de uma maneira muito especial todos aqueles que estão nos acompanhando nesta live, aqueles que de uma maneira é fiel, tem acompanhado estas lives, que a tua graça esteja sobre eles e que este Ministério do Sítio Ararat, como os demais, possam avançar com poder para o avanço da tua obra. Em nome de Jesus, rogamos a ti. Amém, senhor. Amém. Amém. Que bom tê-lo aqui, pastor. Amém. Muito obrigado aí pelo convite. Hoje o nosso assunto é sobre Ministérios de Sustento Próprio. E a Escola de Cristo. E a Escola de Cristo, que é um ministério específico, né? E nós gostaríamos que você falasse um pouquinho qual a sua visão de um Ministério de Sustento Próprio. Maravilha. Quando falamos de ministério, é importante fazermos uma separação de dois termos, né? Que são usados, Ministério de Apoio e Ministério Independente. Porque quando falamos de Ministério Independente, é um ministério mais associado a uma certa dissidência, que não é o nosso caso. Mas quando falamos de ministério de apoio, ou seja, são ministérios de sustento próprio, ou seja, não são mantidos financeiramente pela igreja, não são dirigidos administrativamente pela igreja, mas estão a serviço da igreja. Estão a serviço do movimento adventista, da proclamação do Evangelho Eterno. Mas toda a parte administrativa, da tesouraria, de recursos, não depende da instituição da igreja, mas está de apoio à igreja. Então, inicialmente, é importante fazermos essa separação, né? Essa diferença. Sim. Sim, isso é importante mesmo. Porque, por exemplo, aqui no Ararat, quando nós temos pessoas interessadas, pessoas que vieram de outras religiões ou sem religião, nós as encaminhamos para o batismo na igreja de Adventistas. Sem dúvidas. Não tem outro local. É para a igreja que nós encaminhamos tais pessoas. Então, se configura o Ministério de Apoio à Igreja, encaminhando pessoas para a organização, para a igreja de Adventistas no sétimo dia. Essa é a nossa alegria. Aderindo a essa igreja que nós amamos e acreditamos que é a igreja de Deus. Sim. Acreditamos também, né, pastor, que cada pessoa que entra e entrega seu coração a Jesus, ela nasce no reino de Deus como um missionário. Então, nós temos que cada indivíduo, ele tem um... Deus tem um desígnio missionário para ele, para cada indivíduo, também para cada família. Exato. Então, no final das contas, cada família deveria ser um centro missionário. Sim. Sem dúvidas. É também de sustento próprio. Sim. Como também Paulo foi de sustento próprio, como o próprio Jesus foi de sustento próprio. Sim, sim. Eu creio assim, né? Sem dúvidas. Falando um pouquinho no comentário do irmão Mauro, aqui nos SEVS, todos os membros, os alunos que participam aqui da Escola de Cristo, frequentam a igreja local. Alguns têm até cargo. E nós participamos das atividades da igreja, apoiamos na medida do possível, porque nós aqui somos um instituto e temos os programas, temos as atividades, mas sempre na medida do possível estamos lá de quarta-feira, de sábado, de domingo, apoiamos com o nosso serviço, apoiamos com o nosso recurso. O pastor local já veio fazer batismos aqui. Então, a gente tem essa interação do instituto, do ministério com a igreja local. E sobre o comentário da Irmã Gabi, e é uma bênção, é uma bênção. A gente trabalha de mãos unidas. E o comentário da Gabi, sem dúvidas, existe um ministério pessoal, individual, mas eu acredito que o maior dos ministérios que nós podemos ter hoje em dia é uma família, como Ellen White diz, bem disciplinada, organizada, que falará em favor do evangelho mais do que mil sermões que possam ser pregados. E eu acho lindo, assim, eu conheço várias famílias, como a de vocês, né? Por mais que vocês tenham aí um sítio, um ministério, é o ministério da família de vocês. Nós temos aqui o Isebis, que é um instituto, mas foi reinaugurado por meio de uma família, a família do Odair Faria, tem a família de diversos irmãos que tem o ministério, e isso é maravilhoso, né? Então, eu acredito que o ministério hoje mais relevante, sem dúvidas, é o ministério de uma família bem disciplinada e organizada. E quando a gente fala de ministério de sustento próprio, é importante nós entendermos esse aspecto, que são ministérios que professam as 28 crenças fundamentais, que estão a serviço da igreja, de apoio à igreja, e o maior paradigma para nós de um ministério, biblicamente falando, certamente é Cristo. Daí temos o apóstolo Paulo, que sem dúvidas foi, como diz Ellen White, o campeão da verdade. E na história da igreja diventista, como pioneiro de ministério, nós temos Madison, né? Alguns falam Madison. Na escola de Madison. Na escola de Madison. E nós temos, o que eu acho interessante em relação à história do ministério de Madison, tem até um livro, A Linda Fazenda de Deus. É um livro maravilhoso. Isso. Imperdível. Não tem como não chorar, né? Eu li esse livro faz, deixa eu ver, uns dois anos. Fiquei muito emocionado, principalmente porque o Sutherland e o McGann, que foram dois obreiros, né? E o que eu acho interessante é que eles foram os responsáveis pela transferência do colégio de Battle Creek para a Berry Springs. Sim. Que hoje é a Andrews, né? Então, essa mudança para uma vida mais campestre, tirando daquele contexto urbano. Mas o que eu fico assim mais tocado quando eu leio esse livro, é que qualquer que fosse o conselho dos testemunhos, qualquer que fosse ali a orientação dada por Deus, eles colocavam em prática imediatamente. Eles quiseram... Imediatamente. Imediatamente. Disse A, é A. É B, é B. Sem contestação, sem debate, sem racionalização. E isso é impressionante, é uma lição de vida para nós. E o desejo de eles criarem um ministério de acordo com as orientações do Espírito de profecia. Então, eu acredito que todos os ministérios se inspiram no ministério de Madison, no sentido de estar em harmonia com as orientações do Espírito de profecia. Eu acho que esse é o espírito, né? Essa é a essência de um ministério. Sim. E você falou sobre o ISEVS, que é um instituto onde você está. E o que é o ISEVS? Então, para as pessoas que estão aí assistindo e não sabem. O ISEVS é o Instituto Cristão de Educação, Vida e Saúde. Faz uns 10 anos que foi iniciada a obra aqui. Primeiramente com cerca de 10 anos, se eu não me engano. Inicialmente com o pastor Giancarlo. Depois a Maísa assumiu aqui a direção. Depois fechou novamente. Agora está na direção do Odair Faria. Nós temos hoje... Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu dar um alô para o meu neto Guilherme, que está nos assistindo lá do Pará. Guilherme, eu recebo o nosso abraço. Saudades de você. O Guilherme é que eu conheci lá no encontro, que teve aí no sítio, que ele estava na parte de mídia e tal. Será que é ele? Que morou nos Estados Unidos um tempo? Acho que não. Mas mandou para você também. Um abraço. Um abraço, Guilherme. Pode sentir lá, Guilherme. E nós temos atualmente dois trabalhos principais, que é o Vem para o Campo e tem o Vem para a Escola de Cristo. O Vem para o Campo, a cada bimestre, durante dez dias, nós recebemos famílias e damos orientações da parte bíblica, espiritual, teológica, do espírito de profecia, mensagens da verdade presente, preparando as pessoas para o retorno de Cristo. E damos orientações sobre agricultura, sobre vida no campo, sobre educação domiciliar, reforma de saúde, a parte de receitas. Então, essas famílias ficam conosco dez dias. É um programa maravilhoso. Se você tiver interesse, service.org tem toda a agenda lá do Vem para o Campo. E a segunda área de atuação é a escola missionária que temos, que dura quatro meses. Então, nós recebemos aqui alunos do sexo masculino, feminino, tem dois residenciais, e eles, então, têm atividades na parte da manhã. A gente trabalha com todas as faixas etárias, não é só um grupo específico. Então, tem jovens, tem jovem adulto, tem jovem muito adulto, né? Então, eles vêm... Então, eles vêm, de manhã tem a parte do estudo, e na parte da tarde tem as atividades manuais relacionadas a essas atividades agricultura, culinária, mecânica, elétrica. Áreas diversas, assim, para eles estarem aprendendo, né? E durante esses quatro meses, eles terão diversos tipos de matérias que os prepararão a serem missionários. Essa é a ideia aqui da escola, né? Preparar uma geração para dar o alto clamor. Amém! Esse é um sonho antigo nosso, né? O Mauro sempre esteve preocupado com os jovenzinhos, os jovens. Os adolescentes. A partir de 13 anos. 13 anos, 13 anos. Ele já estava preocupado. Algumas vezes nós trouxemos até para cá. Alguns, assim. Um ou outro, né? Mas não era uma... Não tinha um currículo, assim. Não tinha um pensamento. Um programa. Esse é um programa. É uma grade, é. A gente recebendo muitas visitas nos finais de semana, inviabilizava ter essa escola. Mas, olha, estamos muito felizes que o Servi tem encabeçado isso. E que os nossos irmãos podem enviar seus filhos para ali para uma experiência de quatro meses. Que vai ser inesquecível. E aqui temos toda uma equipe, assim, de preceptores, de professores. Eu cuido da parte acadêmica, então, a maior parte das matérias eu acabo lecionando, mas temos diversos professores convidados. O Mauro é um deles, né? Já esteve aqui conosco na primeira turma, junto com a Gabi. Foi uma bênção. Ó, o Luca. O Luca também está nos assistindo aqui. Foi aluno na escola. Ele foi aluno e falou que podia ser de seis meses que o curso tem muito saudades aí. E eu quero falar um pouquinho do Luca, né? O Luca... Eu ia falar dele mesmo. Que bom que ele está aqui na live conosco. Autoriza, Luca? O Luca, ele veio aqui... Eu, como avô do Luca, autorizo. Pode falar. Está autorizado. O responsável autorizou. Então, está resolvido. O Luca veio aqui, a princípio, num combinado com a mãe dele. Ó, vou lá uma semana para testar, né? Para ver se é o que eu quero. E acabou ficando aqui meses, né? E queria ficar até mais tempo, como ele disse. E ele chegou, assim, com uma vida, eu vou dizer assim, conturbada, né? Com as lutas que um jovem, hoje, na idade dele, enfrenta aí no mundo. E ele veio aqui com o amor, com a disciplina, com as matérias, com o trabalho. Ele veio aqui um pouquinho mais cheinho, saiu daqui parruda, saiu forte, saiu mais espiritual, saiu missionário. Então, para nós, assim, alunos como ele, para nós, são troféus, assim. Para nós, vale a pena todo o sacrifício, todo o esforço, toda a renúncia. é uma bênção mesmo. E depois veio passar três semanas. E depois veio passar três semanas aqui no Ararate. Pegou pesado aqui, viu? Fez um trabalhão aqui. Fez um trabalhão aqui. Ele, o José e o Emanuel. O Emanuel. Que também foi... Agora o José que é aluno aí agora, né? Isso. Ele está aqui há dois anos como missionário, e nessa turma ele está como aluno também. Ele e o rei, o rei Nivan, que estevei com vocês um bom tempo. Que é muito querido de vocês. Eles dois estão como alunos desta turma. O rei Nivan é nosso filho. É nosso filho. O Mauro e a Gabi, para quem está nos ouvindo, eles são pais de muitas pessoas. Pais de numerosa nação. Uma alegria ter essa juventude no nosso coração. Que benção. Que seja por exército de Deus, né? Exatamente. Muito bom. E nós temos a ideia, né? Neste final de semana, recebemos a pessoa do Paulo Ribeiro. Ele trabalha aí no Instagram, na parte da reforma de saúde, etc. Ele esteve aqui conosco. Foi uma grande benção. No final do Vem para o Campo, acabamos de finalizar mais um Vem para o Campo. E nós temos a intenção no futuro aí, quem sabe, de ter uma clínica aqui de tratamento, né? De recuperação de doenças, de cura. Então, a gente está nessa caminhada aí para ter essas três áreas, né? A área do Vem para o Campo, da escola e da clínica também. Isso aí. E como está sendo para você ter saído da cidade? Porque não faz muito tempo que você saiu, né? Não, eu posso contar um pouquinho de uma história aqui? Pode, à vontade. Depois de uns três, quatro anos já no ministério, ali, logo depois da ordenação, porque quando você se forma em teologia, depois de quatro anos, você é ordenado. De quatro a seis, eu fui ordenado com quatro anos. Daí Deus colocou esse casal que vocês estão vendo aí. O Mauro e a Gabi colocaram. Deus colocou esse casal na minha vida, na vida da minha esposa também. Eu lembro até hoje que por meio de um contato que temos em comum, eles foram em casa, no apartamento que eu morava lá em São Paulo, e eles nos presentearam com um livro chamado Por que Jesus Ainda Não Voltou? E eu lembro que antes de ir para o Teológico, teve um irmão, não lembro o nome dele agora, ele pegou aquela turma de jovens, que é a minha história, né? Eu fazia parte daquele grupo de jovens. E ele compartilhou mensagens como reforma de saúde, vida no campo, verdadeira educação. Ele tinha educado os filhos no campo, mas eu não tinha ainda maturidade para discernir. Eu era recém-convertido, eu era recém-batizado mesmo. Tinha estudado, mas eu não tinha ainda discernimento de muitas coisas, né? E fui para o Teológico, no Teológico, eu lembro que um teologando lá, que a gente fez amizade, que era da mesma turma, me presenteou com esse livro, mas eu não li, né? Era um livro do... É um livro do Herbert Douglas, e diziam, ó, esse autor, ele é perfeccionista. Mas, ao mesmo tempo, a gente lia um livro dele chamado Mensageira do Senhor numa matéria, lá numa disciplina. Eu ficava assim, mas calma aí, esse livro pode, do mesmo autor, e esse não pode? Minha cabeça ficava muito confusa, assim, em relação a essas coisas. Daí, quando o Mauro me presenteou, eu falei, ah, vou ler. E eles fizeram um convite para mim, ó, vai lá no sítio, passa um tempo com a gente, etc. Para conhecer o trabalho que a gente faz e tal, eu li o livro, achei muito interessante, fui lá, no sítio Ararate, junto com a minha esposa, só tinha um filho nessa época, fui junto com outro amigo nosso, e foi uma grande bênção, assim, foi, assim, muito, muito bom, e eu saí decidido a viver as verdades, como vida no campo, verdadeira educação, a vinda do filho, do Adriel, do meu primeiro filho, intensificou, né, essa questão da verdadeira educação, educação domiciliar, e etc. E daí começou a gerar, positivamente, eu falo, dentro do meu coração, uma crise, né, de tentar conciliar os moldes do ministério com todas essas verdades que eu tava aprendendo. Então, como eu, no ministério, poderia viver no campo, educar meu filho em casa, viver essas verdades de uma maneira mais plena. E eu morava em São Paulo, na ocasião, e daí eu e a minha esposa, em oração, escrevemos uma carta pra associação, pra administração, solicitando transferência pro interior. e a administração aceitou quando nós fomos pro interior, sabe o que aconteceu, Gabi, Mauro? Veio o coronavírus. Eu morava, olha só, olha só como é a providência divina. Eu morava num apartamento de 60 metros quadrados, na Zona Sul, próximo do Capão Redondo. Família de amigos que eu morava... Não, imagina, e na ocasião já tinha nascido o meu segundo filho, bebezinho, o outro com energia pra queimar. E eu soube, depois de famílias que moravam nesse condomínio, que os filhos não poderiam descer. Tinha que todo mundo ficar em casa. Só que eu fui pra uma casa, ainda não era o ideal, mas fui pra uma cidade bem pequenininha, pra uma casa pastoral que tinha quintal e eu morava pertinho da praia e de um rio. Eu sei que o ideal, tem toda orientação montanha, mas já foi providência divina. Quando eu me coloquei ou era outra vida. Quando eu me coloquei à disposição de fazer a vontade de Deus e de conciliar o ministério com essas verdades, Deus já abriu uma porta que foi uma bênção pra nós, foi providência. Daí, no ano seguinte, nós fomos transferidos de novo pra uma outra associação, mas aquela crise ainda, de viver no campo, de estar com os meus filhos em meio à natureza mesmo e realizar um tipo de trabalho que arde mais no meu coração, que é esse trabalho que ministérios fazem. Porque assim, Mauro, Gabi, de coração falando, de coração falando, minha opinião, eu posso ouvir outras opiniões a este respeito, mas eu acredito que o plano de Deus inicial era que somente a sua igreja atuasse. Mas por causa de problemas que foram sendo introduzidos, por causa de perca de foco, os ministérios hoje, eles são extremamente relevantes. E você pode ver que da metade do século XX em diante, os ministérios de apoio começaram assim, de uma maneira explosiva a surgirem. Mas por qual motivo? Por causa da controvérsia do questão sobre doutrina. Então, gerou toda a controvérsia, os ministérios começaram a dar as ênfases que infelizmente a igreja, na sua maior parte, começou a negligenciar e hoje os ministérios são extremamente relevantes e dão ênfases na vida no campo, consagração e preparação para chuva seródia, educação domiciliar, reforma de saúde, mensagens que infelizmente têm sido rechaçadas ou estigmatizadas, perseguidas, esquecidas. Então, eu acredito que o plano inicial de Deus não seria esse, mas houve a necessidade. Como o plano de Deus inicialmente era introduzir o povo de Israel diretamente em Canaã terrestre. Mas os 40 anos foram necessários. Então, nessa nossa peregrinação... São as linhas não regulares que Deus levantou para poder conduzir a sua causa. Gente, olha, desculpa, interrompeu, tem muita gente falando que é de Capão, que é de Guape, que gostaria que você voltasse para lá. Tem pessoas falando que estão despertando para a verdade presente faz poucas semanas que tiveram contato com essa mensagem, só que a gente não consegue acompanhar tudo isso aqui. Mas eu espero que... A gente pode abrir daqui a pouquinho para comentário, para ler. Pode me interromper aí, Gabi, para ler esses comentários. É, sim. Quer falar alguma coisinha? Não, não, não. Está tranquilo? Daí, a gente passou um ano em Guape e daí a gente foi transferido para a PO, para a Associação Paulista Oeste para a Cidade de Presidente Prudente. Foi uma experiência muito boa, voltamos para uma cidade, né? Iguape também era cidade, mas bem pequena e voltamos para uma cidade grande. E a crise aumentou. A gente estava, eu comento, Mauro, Gabi, no ápice do Ministério. A gente estava numa excelente igreja, com irmãos muito queridos, numa cidade, assim, falando de cidade, numa cidade com uma estrutura boa, sabe? Tudo certo, mas aquela crise no coração de querer viver no campo, em meio à natureza, educar os filhos em casa. Eu era pastor de um distrito que tinha uma escola. Meu filho ia completar quatro anos no ano seguinte, que era, no caso, este ano. Eu estou falando na referência do ano passado, né? E como que o pastor do distrito que tem uma escola não matricularia o filho na escola? Era muito complicado. Era complicado demais. E a questão, assim, particularmente falando de oito anos de experiência no Ministério, eu vi, assim, uma agenda lotada, pesada, na minha opinião, destituída de sentido em muitas coisas, querendo propor algumas coisas para a igreja, toda aquela dificuldade, o cansaço da igreja, com aquela agenda, com aquela monotonia das coisas, né? E, então, querendo ou não, nesse sentido, eu tinha uma frustração em relação ao Ministério, mas essa crise de querer viver essas verdades. Então, foi aí que eu e a minha esposa, em oração, tomamos uma decisão derradeira de seguirmos o Ministério de Sustento Próprio, o Ministério dependendo mais de Deus e realizando uma obra que arde o nosso coração, que é essa obra que ministérios hoje realizam, né? Então, nós tomamos a decisão e daí Deus conduziu para nós estarmos atualmente aqui nos séries. E daí, quando a gente veio para cá, a gente tomou a decisão de não mais ter televisão em casa. Então, não teremos mais televisão. Fechamos a janela do diabo para dentro de casa, né? Isso aí! Isso aí! Acabou! Sem televisão. Foi uma bênção para os nossos filhos aqui no campo. Eu vi, assim, fisicamente, eles estavam mais magrinhos, tinham olheira, mais branquinhos. Sabe assim, menininho de apartamento? Mas, por mais que a gente passeasse em parque, aquela coisa, hoje eles estão, assim, moreninhos, robustos, com a bochecha corada, amam trabalhar e ajudar. Tourinhos! Zero televisão, zero tela, a brincadeira deles é o barro, é ajudar, é carpir, é mexer na terra, é colher, é plantar. Essas são as atividades deles, né? Hoje, meu filho... Pois é, pastor. Uma bênção. E eu, a pessoa estava falando do governador do estado de São Paulo, eu não sabia o nome dele. Mas, pai, desculpa, mas eu não sei quem é. Eu não sei nem quem é, né? Eu não sei quem é. Ali é nada. Aí a pessoa falou assim, eu falei assim, a pessoa falou assim, um dia eu quero ser assim, não é difícil. Não é difícil, né? Não é difícil. É só desligar a televisão, desligar... A vida é televisão, não lê jornal, não importa. Aqui tem uma pergunta, Lisandra Colaco, mas como largar tudo? Sabe, às vezes, arde a vontade de pregar o evangelho de maneira mais intensa, porém, no dia a dia, no dia a dia, não dá. A Lisandra, lá de Iguape, e o Michel, é o marido dela, e eu fui pastor deles, lá em Iguape, né? Que bom. Venham passar um fim de semana aqui no Ararate, a gente conversa sobre esse assunto longamente. Vocês não vão gastar nada, sua viagem aqui é de graça. Chega sexta-feira. Então nem vou responder para ficar o gostinho de querer ir para aí, então, hein? Bom, pode vir para cá, é 24 ou 26 de setembro, acho que, se não me engano, é esse último final de semana. É sempre o último final de semana. Sem ser esse próximo fim de semana ou outro, faz contato comigo, ddd35-999-28-4477. Vou repetir. 35-999-28-4477. Venham para cá passar o fim de semana. Ah, ele está falando que está marcado. Está marcado. Olha só. Uma benção. Não percam, Lisandra e Michel, essa oportunidade. Um beijão aí para vocês, para a mamãe, para toda a família aí, viu? Vocês são muito queridos. Para a Alessandra, né? A mãe da Alessandra se chama Alessandra. Deus abençoe vocês. Sítio Colina de Leão. Colina do Leão. Rio Grande do Sul está nos ouvindo também, nos assistindo. Um abraço. Obrigada pela dica da cenoura. Eu vou fazer, hein? Muito obrigada. Tenho seguido aí vocês. Vai falar, desculpa. Não, imagina. Eu falo assim que em todas as áreas tem sido uma benção. No casamento, na família, no serviço, na vida dos meus filhos, sem comparações, o desenvolvimento motor deles é absurdo no campo. O desenvolvimento motor, absurdo. Aqui o Adriel, em um mês, aprendeu a andar de bicicleta. Foi um negócio assim, eu nunca vi o desenvolvimento deles emocional, espiritual. Então, como eles estão 24 horas imersos num ambiente de serviço, espiritual, de culto e cânticos, mas não é uma ou duas vezes eu vejo eles brincando e cantando. Vitória em Cristo. Isso mesmo. Um menininho de dois anos, né? Jesus, Jesus, me livra de pecar. E eles vão cantando assim, em meio à natureza. Então, é uma coisa linda, linda mesmo. Então, não me arrependo nem um pouco de ter tomado essa decisão. É claro que foi uma decisão desafiadora, de depender mais inteiramente de Deus. e só falando, eu saí pela porta das... Eu saí pela porta da frente da igreja. Foi uma decisão minha, tanto que a administração, na pessoa do presidente, da PO, falou, Benjamin, da nossa parte, nós não queremos que você faça isso, vamos orar mais, vamos orar aí um mês para ver se é isso mesmo que vocês querem. E depois desse um mês, a gente permaneceu ainda com a decisão. e ele disse, eu estou aqui com a porta aberta sempre quando você... Vamos supor, você vai para o campo, não der certo, quiser voltar, não tem como voltar como pastor, mas a gente arruma algum trabalho aqui, algum serviço, a gente gostou de você. Então, eu saí bem, eu saí no ápice do ministério, numa boa igreja, de bem com a associação, fiz a minha parte. Então, não foi por nenhum tipo de conflito, de discórdia. Eu já ouvi muitas coisas a meu respeito, sabe, irmão Mauro e Gabi? Ah, saiu porque é dissidente, ah, saiu porque fez alguma coisa errada. Então, é tudo mentira, não procede. Não compensa nem se incomodar, porque de Jesus falaram que ele expulsava os demônios para o poder de Deus e burro, então vai falar o quê? Dele, dele era o único que não tinha nada para ninguém falar. É verdade. E falaram, imagina de nós que somos cheios de falhas. E sabe o que eu ouvi esses dias, irmão Mauro? Que se falaram mal de nós, falaram pouco, porque tinham muito mais mal para falar de nós. muito mais mal isso mesmo. Muito mais mal para falar de mim. Eu sou o pior do que falaram. O pior, eles não conhecem tudo. É que eles não me conhecem tudo. Exatamente. Então, mas a gente passa vergonha mesmo, viu? Passa vergonha porque a gente fica desatualizado. na época da Operação Lava Jato passei vergonha também porque as pessoas comentando a Operação Lava Jato e eu falei, mas gente, isso estava no depósito material de construção. Essa Polícia Federal, tanta coisa para fazer, importante, vai mexer com os lavadorzinhos de carro. Ai, mano. Será que esse povo está gastando tanta água? Tinha que falar, né? Tinha que abrir a bolsinha. Está impactando no meio ambiente. O que está acontecendo? Vou incomodar. É melhor eu comentar. Melhor eu não falar nada. Melhor eu não falar nada. Melhor eu sorrir, eu sei nada. Melhor eu não falar nada. Exatamente. Mas, para saber, o que eu perdi? O que eu perdi? Eu perdi nada. Sabia não saber disso. Eu perdi nada. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. Eu não conhecia a verdade nessas coisas aí que não importam. Sem dúvidas. Quando a gente tomou essa decisão, familiares ficaram muito preocupados. Eu lembro até hoje, numa conversa com a minha mãe, eu falei, mãe, vamos pensar da seguinte maneira. Se eu for para o campo e não acontecer nada, eu ganho. Ganho em que sentido? Ganho na educação dos filhos, ganho na família, ganho no casamento, ganho ainda na pregação do evangelho. Se eu for para o campo e as coisas começarem a acontecer, eu ganho também, porque eu estou seguindo a orientação de Deus. então eu estou tomando uma decisão para ganhar ou ganhar e não ganhar ou perder. Então não tem erro quando a gente se coloca na disposição de fazer a vontade de Deus. Eu não vou falar que não existem desafios, mas quando a gente passa a viver da dependência de Deus, a gente passa a não apenas pregar sobre Deus, falar sobre um Deus que a gente ouviu, mas a gente passa a ter uma experiência íntima e particular. É um Deus real, é um Deus que fala, que responde na vida dos filhos, na nossa. Então Deus nem dá muito, nem dá menos. Ele dá o que a gente precisa. Total, né? Total. Porque é um Deus real. Na experiência dos filhos, isso faz muita diferença. Quando os filhos percebem a gente orando e vê Deus respondendo, aquilo é uma relação com um Deus pessoal. Não é o Deus da historinha, do flanelógrafo, do vídeo, sabe? É um Deus que atua, que te conhece, que responde as tuas petições, por mais imerecedores que sejamos. Deus está atuando. Nossa, quanta coisa a gente passou junto com os filhos e os filhos vendo Deus responder. E aquilo fortalece muito a fé de um filho, de um adolescente. E ele não abandona a fé depois porque ele tem um Deus pessoal. Isso aí. Exatamente. O Iseves entrou aí para nos assistir. Eu acho que o seu Adair está aí. Que seja bem-vindo, muito querido. E é isso. Maravilha. E assim, essa decisão, eu lembro até hoje o irmão Mauro falando para mim no seguinte, ele disse, pastor, o primeiro passo é a decisão. Não é apenas o querer, é a vontade exercida no eu vou, eu vou, dar esse primeiro passo. Porque muitas vezes a gente quer traçar todos os planos, mas daí a gente está se colocando no lugar de Deus. quem traça os planos, quem vai mostrar para nós o que faremos, como será, é Deus. Eu não estou falando que não temos que estudar sobre isso, orar sobre isso, se preparar, muita oração mesmo, dependendo de Deus, mas o primeiro passo é a decisão de ir. Eu vou, em nome de Jesus, e Deus vai abrir as portas e as possibilidades. E às vezes a gente fica pensando que ir para o campo só existe uma maneira. Ah, eu vou comprar um pedacinho de terra. queridos, existem muitas maneiras de ir, participando de um ministério, indo como caseiro, indo como ajudador, indo como missionário, comprando um terreno, uma propriedade, alugando um lugar. Então, onde nós vemos uma saída, Deus vê mais de mil. Se Ele está falando, as promessas de Deus são habilitadoras. Se Ele está pedindo isso para o seu povo, Ele habilita. Aí, que maravilha. Todas as promessas de Deus são promessas habilitadoras. Se Ele pede, então Ele vai. Todas as ordens. Ou seja, Ele vai te habilitar para que você cumpra isso pelo poder dEle. Mas você tem que unir o poder de Deus com a sua vontade. Isso é imprescindível. Eu li, se não me engano, foi no Parábola de Jesus, a oração... Eu abençoei as pessoas que estão aí dizendo que vão. A oração não substitui o dever. Então, a oração... Você tem uma parte a fazer. Entrega. Entrega a tua vontade de Deus, foi Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Está aqui o meu coração nas tuas mãos. Abre as portas e eu vou passar por onde o Senhor abrir as portas. E não tema que Deus vai revelar um ponto por vez. Lá em Vida no Campo, página 11, diz que Deus vai mostrar ponto a ponto a próxima coisa a fazer. Então, não adianta querer saber a segunda se você não fez a primeira. E a primeira é tomar a decisão. A segunda é procurar o lugar para mudar. Amém. O Bíblia com o Joseph, deve ser o Joseph, está perguntando como que ele faz para participar de um ministério. Olha, primeiramente, eu indicaria para você conhecer ministérios. Então, visite, visite o Irmão Mauro, visite aqui o Iseves. O Iseves fica na região de Santa Maria de Getibá, Alto Getibá. É a zona rural de Santa Maria de Getibá que fica no Espírito Santo. Então, vem aqui, passa um tempo com a gente no sentido de conhecer, vem no Vem Pro Campo, passa um final de semana, vai lá no Irmão Mauro. Sabe assim? Entre em contato com pessoas, conheça pessoas, faça contatos, e então surgirão as possibilidades. Porque às vezes surgem pessoas aqui do nada e querem morar aqui. Não é assim que funciona, né? Tem que ter um processo de conhecer, etc. Aqui nós temos um programa de final de semana que chama Projeto Céu e temos também o mutirão. O mutirão é duas a três semanas que a gente recebe pessoas para nos ajudarem no dia a dia do sítio. E tem também encontros, encontros de amigos, etc. Que são quatro, cinco dias, né? E as pessoas podem vir para cá passar esse período conosco e a gente conhece a pessoa e a pessoa nos conhece, ver como é que é o ritmo. Porque às vezes é uma ilusão do que morar no campo é cheirar a florzinha e ouvir passarinho cantar. Não é bem assim. Eu falo que hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava antes, né? não tem... No campo é muito trabalho, né? Muito trabalho. Não só no campo, mas em relação às pessoas que a gente recebe. Porque esse é o foco, né? O foco não é trabalhar na terra por trabalhar na terra. Isso não pode ser um fim em si mesmo. A gente trabalha na terra com um propósito. Então a gente recebe pessoas e isso demanda muito trabalho, muita energia. E hoje a gente trabalha mais do que trabalhava antes, né? Isso é uma bênção. Hoje eu fui renovar minha carteira de habilitação. Rapaz, que dificuldade para ler as digitais. Ah, sim. Tudo gasta. Tudo gasta no barro, na enxada. Tudo gasta, não tem jeito. E até no banco eu tive que assinar lá um documento dispensando a leitura da digital, porque tem que ser as letrísticas que eu não lê mais. A mão está muito usada para a outra finalidade. Isso é muito bom. Mas é uma bênção, uma bênção. A gente pode, quando a gente trabalha, como no meu trabalho anterior, eu trabalhava com a mente, aí eu tinha que estar concentrado no meu trabalho. Eu não consigo estar concentrado no meu trabalho e pensar na outra coisa. Agora no campo você está trabalhando com os braços. a mente pode estar voltada para Deus. Você pode estar cantando, você pode estar orando, você pode estar recitando o verso de cor. Entende? Isso é uma bênção, a gente ter esse tempo todo, enquanto o corpo está se exercitando, a sua mente está ligada ao espiritual. Isso é impagável. Porque também à noite, na hora que você vai deitar, você não chega nem no travesseiro, você já está dormindo. Exatamente. É uma bênção. Tipo aqueles desenhos que você vai flutuando para a tua cama, assim, deita, né? De tão cansado que está na bênção. Não precisa de... Não precisa de... E eu falo, Mauro, que hoje a gente ostenta aqui, né? A gente vive numa vida de ostentação mesmo. Por quê? Porque a gente toma banho de água mineral. Quem que toma banho de água mineral, né? Ostentação, né? Sim. Eu puxo a descarga com água mineral. Isso é um negócio... É uma ostentação. É muita bênção, né? É muita bênção. Esses dias eu estava pensando assim, teve... Esses dias não, faz alguns meses. Aqui tem uma região de famílias que plantam, cultivam, né? Aquela agricultura familiar e tem muito morango orgânico. E às vezes tem valores assim, de morango, coisa lá no chão, né? Daí eu comprei muito barato, uma bacia de morango orgânico, coisa mais linda. Daí eu falei, quando que na cidade eu ia comer uma bacia de morango desse tamanho orgânico, docinho. E você fica assim... Meu vizinho... Vizinho aqui até 10 quilômetros é vizinho, né? Meu vizinho falou, choveu pedra, danificou meu tomate, que riscou o tomate dele, não dá mais comércio. Aí ele falou, ah, eu vou passar o trator em cima, você quer pegar lá, pega quando você quiser. Olha, tinha umas... Olha, seguramente, seguramente, tinha umas duas toneladas de tomate. A gente não aguentou, a gente pegou muito tomate, fez molho, tomate desidratado, tomate isso, tomate aquilo, tudo que a gente conseguiu, trabalhamos o máximo que pôde para aproveitar aqueles tomates. A gente chama herança do pai Jacob. A herança do pai Jacob é quando a gente não planta, a gente não cuida e a gente colhe. Exatamente. aqui tem um irmão que tem mexerica, mas a gente já colheu caixas e caixas de mexerica e tem repolho. Deus, ele dá com abundância, ele dá com muita abundância. Deus, ele é maravilhoso e a gente começa a ter essas experiências e os filhos vão vendo, vão orando, papai, vamos falar com Jesus aqui e Jesus responde as orações do pequenininho e isso vai marcando a vida deles. Deus está nos chamando para o campo e eu só quero reiterar uma coisa, Mauro e Gabi, vida no campo não tem nada a ver com fuga. Esse é um outro mito que foi criado. Vida no campo tem a ver com consagração, com preparo, com dependência de Deus, com coisas, com um ambiente, exato, um ambiente adequado para a transformação do nosso caráter. Isso não é isolamento, exato, não é isolamento. aqui a gente recebe muitas pessoas, a gente sai com os alunos para pregar o evangelho na região, dar estudo, distribuir literatura, então a gente não está no comodismo, no isolamento, que o mundo seja destruído e a gente que vai ser salvo, não tem nada disso, não tem esse tipo de pensamento, pelo contrário. Isso é parte da escola de Cristo, você não concorda comigo? É parte do que Deus planejou para o nosso crescimento espiritual. Evangelismo 77. Evangelismo 77. Não serão evangelizadas as cidades? Isso é o mensageiro que diz, é o anjo, está entre aspas. Não serão evangelizadas as cidades? Sim, mas não por morar nelas o povo de Deus. Amém. O povo de Deus não precisa morar na cidade para evangelizar a cidade, senão para evangelizar presídio você precisava ir preso. Exato. Como é que você faz para evangelizar presídio? Você vai lá, visita o preso, evangeliza e volta. Na cidade é a mesma coisa. Você vai lá, evangeliza a cidade e volta. Não precisa estar lá deixando seus filhos receberem a influência maligna da cidade. Isso. Exato. Pastor, tem uma pergunta aqui do sítio Colina do Leão. Eu não sei o nome do rapaz, desculpa. Pastor, estão dizendo aí que temos que ir para o campo somente depois do decreto dominical. É isso mesmo? É. Parece que não sai nem da sua cidade. É isso que eu ia falar. Tem um texto de Ellen White no livro Vida no Campo que ela diz que muitos na ocasião do decreto vão querer sair das cidades, mas não conseguirão e nem poderão mais. Então, essa é a grande mentira. Essa é a grande mentira do diabo. E eu quero falar algumas coisas, irmão Mauro, por favor, Gabi, me ajudem. Mas, no sentido assim, quem está na cidade no contexto do decreto vai querer sair. Vai querer ir para o campo nessa ideia. Mas quem está no campo se consagrando, se preparando, vai para onde no momento do decreto? Vai dar o alto clamor na cidade. Onde? Na cidade. Então, olha só o contrassenso. Quem está na cidade vai querer ir para o campo. No sentido de vida no campo, fuga. É um erro isso. Mas quem está no campo vai dar o alto clamor onde? No campo e na cidade. Sim. Onde Deus abre portas vai dar alto clamor, não é mais hora de ficar plantando mandioca. Exato. E assim, vamos falar um pouco sobre vida no campo. Não vai poder comprar e vender. Como que tu vai vender a tua casa para comprar uma propriedade? Começa aí. Ou como que você vai comprar uma propriedade? Quanto tempo demora para você começar a colher daquilo que você está plantando? No mínimo, três meses. Mas vamos colocar meio ano aí para ser mais legal. quanto tempo demora para você se preparar com a vida, se adaptar na vida no campo? Demoram meses. Então não é assim que funciona. Ellen White fala no contexto do decreto, mas esse sinal já foi dado. Estudem depois um livro chamado de Jones, chamado Lei Nacional Dominical. Lei Dominical Nacional. É um livro da editora dos pioneiros em que em 1890, no contexto de 1888 da conferência de Mineápolis, havia já um decreto, havia uma lei, Blue Laws, uma lei, um projeto de lei do senador Blair de uma lei nacional dominical. E o Jones foi diante do Congresso para falar poucos minutos e falou quatro horas em defesa da liberdade de consciência. Então ali já foi um cerco abortado, o primeiro cerco, porque faz aquele paralelo com o cerco de Jerusalém do Império Romano. O primeiro cerco abortado, o segundo cerco, ninguém mais saiu de lá. E nenhum cristão pereceu, porque todos se atentaram, todos se atentaram àquilo que Cristo havia dito. Então o primeiro cerco do projeto de lei nacional dominical já foi abortado. Então a gente está atrasadíssimo para ir para o campo. E faça isso tudo. O primeiro cerco já aconteceu. O primeiro cerco já aconteceu. Se você que tiver disposição de assistir um vídeo de duas horas, pode até estar assistindo duas ou três vezes, mas leia, assista lá, sai dela por o meu no YouTube do nosso canal, Sítio Ararate. Sai dela por o meu. Aborde esse assunto em detalhes dos textos. Então, veja lá, que o final já foi dado. O exercício que é interessante fazer em qualquer tema que você estudar dos testemunhos, sempre leia as datas. Vai estudar sobre reforma de saúde? Olhe as datas dos testemunhos. Vida no campo? Olhe as datas. Porque depois de 1888, você pode observar todos os textos relacionados à vida no campo, os mais intensos, o Senhor tem exigido que o seu povo, o Senhor repetidamente tem insistido com o seu povo ir para o campo. É tudo de 1900, 1902, 1906, ou seja, o contexto agora é de urgência, o Senhor ordena, não é? Se vocês quiserem, é agora uma mensagem muito enfática, muito incisiva, e com todas as áreas acontece isso. É muito importante, se você não presta atenção na data, vou dar um exemplo de reforma de saúde. Tem um texto que diz assim, chegará o tempo em que o leite não será mais um bom alimento. Chegará o tempo, mas quando ela escreveu chegará o tempo? O tempo chegou, já passou, já estamos na frente disso aí, e a pessoa não chegará o tempo ainda. Então, mesma coisa, vida no campo, tem que ver as datas, a luz é progressiva, a luz é crescente, progressiva. Quando a gente vê em relação em reforma de saúde, entrando um pouquinho nisso, os últimos textos que Ellen White escreve sobre isso, ela fala da alimentação edênica. Ela fala da alimentação dada por Deus lá no Éden. Eu não estou falando que não pode comer raiz, não estou falando nada disso, não é isso que eu estou falando, eu só estou falando que a luz é progressiva. Então, a gente tem que ver dessa maneira em relação à vida no campo também. Então, é um grande mito, é uma mentira, servos, desculpa dizer, desculpa não, mas é a verdade, servos do diabo estão sendo usados por ele, por esse outro espírito, para não dar o toque certo na trombeta e enganar o povo em relação a essa grande mentira, de que é no decreto dominical que nós vamos sair. Será tarde demais. e outra, decreto dominical é um sinal em relação à chuva serórdia. Quem que vai receber a chuva serórdia? Não são aqueles que estão se consagrando, se preparando e vivendo já uma vida de serviço a Deus, de plena dependência? Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Pode ser que tenham pessoas sinceras e equivocadas a esse respeito, mas que o meu apelo é estude por si mesmo. Não confie em mim, não confie no pastor Benjamim, não confie em outras pessoas, estude por si mesmo. E meu apelo é o seguinte, que os pais enviem os seus filhos para a escola nacional. Porque um dos propósitos da escola é confeccional, ou seja, a escola que está propagando uma religião que no nosso caso era de 27. É preparar missionários. É preparar os nossos filhos para serem missionários. Para serem na linha de frente da batalha contra o mal. Não é para ser profissional no mundo. Exatamente. Isso tem se perdido e a verdade verdadeira é que nossos filhos não têm mais uma experiência profunda. Mariana, lá na Itália, eles não sabem nem a nossa doutrina toda. Eles não têm ideia do que seja. Então, a escola de Cristo... Você está falando que é a Mariana. Mariana, a experiência dela... Que contou isso, né? Isso. Ela contou que são poucos os que têm ideia do que realmente são as doutrinas adventistas do sétimo dia. E fizeram uma opção por isso. Então, a gente tem perdido os nossos jovens. 90% deles, se a gente falar assim, talvez, otimisticamente, né? Otimisticamente, tem deixado as nossas fileiras. Então, eu aconselho, sei lá, recomendo, apelo para que façam um contato com os SEVs e vejam lá o que é oferecido para os seus jovens. e é uma experiência espiritual. Amém. É uma... Ai, gente, eu digo que é uma necessidade urgente. Sim, você vai ver a diferença do antes e depois. Exatamente. Sem dúvidas, sem dúvidas. E sobre essa questão de educação, tem um livro chamado Estudos sobre Educação Cristã do Sutherland, que foi aquele fundador de Madison, que foi o compilador do livro Vida no Campo. Eu não sei se... Muitos não sabem Aquele que compilou o livro Vida no Campo foi o Sutherland também. Interessante, né? E uma coisa que esse livro chama atenção é que ele fala que o propósito da educação adventista revelado por Deus por meio dos escritos de Ellen White é preparar uma geração para dar o alto clamor. E quando você vê verdadeira educação com vida no campo é carne e unha, não tem como separar uma coisa da outra. verdadeira educação Vida no Campo. Vamos pensar na vida... É só ler o livro Educação de Ellen White que ela faz uma trajetória histórica, né? Desde Adão e Eva até os nossos dias em relação aos grandes homens e mulheres que desempenharam um grande propósito no decorrer da história nas mãos de Deus, viveram essa vida. e os planos de Deus para hoje para nós como adventistas no sétimo dia não é diferente. Como que Jesus viveu? Como que Enoque viveu? Como João Batista viveu? E eu faço um apelo aqui, Mauro. Estudem a vida de três homens. Enoque, João Batista e Elias. Principalmente de Enoque e João Batista não tem erro. Quando a gente vê a vida de Enoque que o irmão Mauro citou aí o livro Evangelismo que nós pregaremos o Evangelho na cidade não por morar nelas no mesmo texto diz assim como Enoque que vivia Assim como Enoque fazia? Exato. Então estudem aí a vida de Enoque, João Batista. Tem uma irmã que diz seu filho tem 15 anos pode mandar, irmão. Recebe? A partir de 13 já recebe. Ele também é reformista não tem problema somos irmãos. Não há problema. Pode continuar com a fé reformista está tudo bem. Ah, ele perdeu. Posso passar um contato aqui? Sim, claro. Por favor. Voltou? Voltou. Olha quem está aí. A Bela. Eu só vou pegar aqui que eu não sei de cabeça. Eu vou sair aqui um segundinho para pegar o contato do irmão daí. Tá. para passar para quem tiver interesse. Como é que foi Babilônia? O povo foi para Babilônia como cativo. Ficaram lá 70 anos. E na hora de voltar todos queriam voltar? Não. Não. A minoria queria. A minoria quis voltar. Sim. Queriam continuar em Babilônia porque estava confortável. já estamos aqui estamos adaptados temos meu negócio tem minha lojinha tem meu emprego prestei concurso sou concursado sabe? O que está te prendendo em Babilônia? Volta para Israel volta para Jerusalém sai de lá sai de Sodoma são muitos exemplos irmãos muitos exemplos que a gente tem qualquer lugar no campo é melhor que a cidade não se preocupe se você não consegue aquele lugar ideal qualquer lugar no campo é melhor que a cidade você vai ver a diferença em poucos dias você vai ver a diferença nos seus filhos em poucos dias agora tira o celular por favor tira o celular tablet isso não existe dá o kit dá o kit dá o kit o kit roça para o seu filho que é enxada picareta pá castelinho ele vai amar ensina a fazer horta ensina as meninas os meninos também a fazer pão olha é outra vida que pena que está falhando aqui mas eu acho que ah saiu eu vou eu vou chamá-lo novamente tá ele entrar aqui vamos ver a diferença é gritante das crianças que moram no campo nada de escola escola convencional isso aí não serve para nós isso desvia da fé isso ocupa a cabeça da criança estilo jesuíta ensina competição um monte de coisa desnecessária para ocupar a mente que devia ser ocupada com coisas boas coisas úteis ah mas como é que vai ser se ele não estudar vai estudar sim vai estudar como João Batista estudou e existem como Jesus estudou e lá essa experiência do do Iseves vai trazer também uma um outro prisma que é é tá aqui já já chegou voltei deu certo que caiu o trabalho o trabalho útil que é é uma outra necessidade para os nossos jovens eles estão ociosos demais na cidade e só mexe os dedos só mexe os dedos e aliás com esses dois agora né o espírito de profecia Deus deu uma mensagem seguinte para nós se nós tivermos escolher entre a ciência e a vida prática os deveres domésticos escolha a vida prática e os deveres domésticos se tiver que optar entre os dois melhor ter os dois melhor ter os dois mas se não você dá o endereço aí para as pessoas fazerem contato ah legal é o DDD 19 9 9169 8717 vou repetir aqui 19 é o DDD 9 9169 8717 então entre em contato aqui com o diretor do ISEVS que é o ODAI para que você possa então já fazer a inscrição a avaliação e a inscrição para a próxima turma que começará começará no mês de março do ano que vem porque são quatro meses né março abril maio junho ok começa em março mas você já pode fazer a inscrição aí maravilha vamos encerrar então foi uma benção muito obrigado muito obrigado uma última queria dar um fechamento aí um apelo para as pessoas não desanimarem para confiar em Deus para colocar o pé no mar vermelho para não desanimar porque o nosso Deus é grande e ele não falha amém já está o apelo aí amém não só falar que nosso Deus é um é um pai que ama que se preocupa com seus filhos que é o melhor de cada um de nós então a gente tem que olhar para aquilo que Deus está solicitando né orientando pedindo para nós como o melhor para nós para mim para o meu casamento para minha família para os meus filhos e para que eu sirva a ele ao próximo melhor então não desiste mantenha o foco ore se prepare se consagre se consagre dê o primeiro passo e Deus ele vai operar com certeza para que você vive essa realidade se prepare aí para dar o alto clamor e para a volta de Jesus Deus abençoe estão pedindo para repetir o número estão pedindo para repetir o número por favor 19 deixa eu ver aqui agora eu fechei aqui depois você passa para mim que eu também coloco na descrição lá deixa eu ver achei aqui é 19 9 9169 8717 Beleza Mauro, Gabi amo vocês um beijão Deus abençoe muito obrigado um abraço a todos fiquem com Deus com certeza damos Jesus maravilha um abraço um abraço fiquem com Deus beijão fiquem com Deus tchau Deus abençoe a todos que estão aí ouvindo e até daqui a 15 dias que agora a gente está fazendo live a cada 15 maravilha tchau beijão tchau e vamos sim vamos deixar gravado viu algumas pessoas perguntarem também vai ficar lá disponível no feed isso né acho que é isso depois vai ter maravilha depois vai ter canal do sítio hora da noite Deus abençoe tchau tchau beijão agora a gente já sabe como é que vai ser ui tchau 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 tchau